Oi pessoal, tudo bem? Nossa gente, primeiro de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, antes de começar esse vídeo eu preciso agradecer vocês pelo carinho comigo, pela novidade que eu contei, que eu estou grávida, nossa, o quanto amor que eu recebi eu não imaginava que ia alcançar tanta gente, que eu ia ter esse retorno assim tão grande de todos os lugares daqui do Youtube, do Instagram, do Facebook, gente, muito obrigada, vocês são assim demais, eu estou assim emocionada sério, eu não estou acreditando na proporção que isso tomou, então eu estou muito, muito, muito contente quero agradecer muito vocês por receberem essa notícia com tanto amor e tanto carinho e tantos votos de felicidade de uma gravidez tranquila, enfim, tudo aquilo que vocês me escreveram, tudo, gente, eu ainda estou em atraso com vocês nos comentários aqui do Youtube, mas eu prometo que eu vou colocar tudo em ordem tenham calma comigo, porque foram muitas mensagens, muitas mensagens e eu já estava atrasada com os comentários aqui então me perdoem pelo atraso, mas eu não vou deixar mais acumular e eu vou responder todo mundo ou então eu vou deixar um favoritei, um gostei, aquele coraçãozinho que tem agora aqui no Youtube que não dá para responder todo mundo, gente, é muito comentário e eu estou muito feliz, continuem assim porque, nossa, isso é vocês falando para mim o que vocês acham de mim, do meu conteúdo, das novidades que eu conto aqui então os comentários de vocês, os likes que vocês deram, nossa gente, o vídeo anterior teve mais de mil likes eu estou muito feliz e eu espero que continue assim daqui para frente, nessa nova fase da minha vida nessa nova fase aqui do canal, das minhas redes sociais e tudo vai mudar, né? e eu acho que vocês gostaram que tudo vai mudar e esse assunto e essa proporção que vai levar daqui para diante então eu estou muito feliz, muito obrigada então, gente, eu pedi para vocês deixarem perguntas, tanto aqui no Youtube, no vídeo anterior como lá no Instagram, na caixinha de perguntas, aliás, se você não me segue no Instagram ainda eu sugiro que você vá me seguir porque eu mostro o meu dia a dia por lá então aqui eu vou trazer assuntos mais específicos e lá é o meu dia a dia mesmo que está acontecendo naquele momento então se você gosta disso, tipo um vlog, eu faço meio que um vlog diário lá nos stories vai lá me seguir, arroba caju campos, eu vou deixar aqui na tela e vai ter o link direto para o Instagram aqui no box de informação também, então eu sugiro que você vá me seguir por lá porque eu vou trazer as novidades por lá em primeira mão, recebidos eu mostro por lá, enfim, me sigam lá, tá bom? e eu vou responder as perguntinhas de vocês hoje, deixaram muitas perguntas também, gente, muito obrigada eu vou responder o máximo que eu puder, mas também para o vídeo não ficar muito longo e aí, gente, vão vir os vídeos aí sequenciais de todo esse assunto, de tudo eu volto a fazer diário de gravidez e tudo mais, tá? então, deixa o seu joinha já para você não esquecer e se inscreve no canal também para você já não esquecer se você acabou de chegar aqui, se você me conheceu por esse motivo da gravidez seja muito bem-vindo e se inscreve no canal e lasca o dedo no joinha porque eu quero ver, gente, um joinha muito ali, igual o vídeo anterior, tá? por favor, isso é muito importante para o canal, muito importante para mim porque isso traz o engajamento, isso mostra que vocês gostam do meu conteúdo, tá bom? vamos lá para responder as perguntinhas então vamos lá, gente, assim, foram muitas perguntas, tá? então eu vou lendo aqui, se eu ver que repetiu, repetiu, então aí eu já respondi então eu vou falar o nome da pessoa que eu acabei de ler mas pode ser que você tenha feito a mesma pergunta e por isso que eu não vou falar até o nome, mas não se sinta chateada, tá? é que eu tenho que fazer um vídeo, assim, mais compacto, né? não dá para ficar citando o nome de todo mundo porque realmente foi muito, gente, tá? acreditem, foram muitas perguntas bom, a primeira pergunta é da Marcela Simões Má, um beijo para vocês, ela é minha seguidora assídua fala sempre comigo lá no Instagram Má, obrigada por me acompanhar e ela perguntou duas coisas se eu já fiz o primeiro morfológico e, gente, olha, eu estou um pouco, assim, perdida quanto a esses nomes, tá? então eu não sei se eu já fiz o primeiro morfológico porque, na verdade, eu fiz o primeiro ultrassom que eu fiz eu tinha oito semanas, eu acho estava tudo bem e aí mediu também a... e mediu não, e aí viu quantas semanas certinho eu estava e a partir desse dia foi que eu comecei a contar as semanas, né? porque a médica lá falou na hora semana passada, que eu fiz 12 semanas eu fiz mais um ultrassom mas não era ultrassom morfológico que a doutora pediu ela pediu como ultrassom obstétrico e aí eu fiz que foi para ver como que estava o bebê junto com a translucência no cal que é para ver se o bebê tem alguma síndrome e aí, diante disso que se resolve, começa a se resolver, né? mas graças a Deus estava tudo bem eles medem a espessura da nuca do bebê e diante dessa espessura dá para ver se tem alguma síndrome ou não e o meu não tem, graças a Deus está tudo certo e... o que mais? e também ele fala qual a idade gestacional que eu estou só que nesse último ultrassom deu uma... uma diferencinha só que como eles têm um erro de uma semana para mais ou para menos eu resolvi seguir a data gestacional o período gestacional do primeiro ultrassom então, não sei esse último que eu fiz é considerado morfológico vocês, mamães, me contem aqui nos comentários porque a doutora também passou uma guia para eu fazer pedido, na verdade para eu fazer com 17 semanas outro ultrassom tá? aí ela perguntou também se eu vou fazer a sexagem fetal se eu vou deixar para ver na ultrassom ou se eu não vou querer saber não fiz a sexagem fetal porque, gente, sinceramente 400 reais no exame não dá, né? então, eu vou saber no ultrassom mesmo mas... não vou saber no ultrassom vou pedir para o doutor guardar próxima pergunta é da Pagini eu não sei se é Pagini ou Paginê Pau, um beijo para você também minha seguidora Cida está sempre falando comigo lá Pau, um beijo para você, obrigada e ela pergunta como eu pretendo lidar com a exposição do baby nas redes sociais nunca diga nunca e eu posso mudar de ideia amanhã mas hoje não vou fazer Instagram para o bebê não vejo necessidade acho meio... acho meio sem nexo, na verdade eu não vejo muita graça é... então, assim vou lidar normal vou mostrar não vou ter problema nenhum quanto a isso só que o foco não vai ser um canal de bebê não vai ser um Instagram de bebê ele vai fazer parte ou ela da minha vida, né? então, assim coisas que vão acontecer no dia eu vou mostrar vão ter fotos o crescimento do bebê porque vai fazer parte da minha vida isso agora, né, gente? eu acho bacana compartilhar mas não vai ser... eu não vou fazer Instagram para o bebê e também não vou restringir de não ficar mostrando, não porque, gente, eu já mostro tudo, né? então, claro que eu vou mostrar o bebezinho não vou ter problema nenhum com isso Ligia Andrade que no caso é minha cunhada mas eu sei que é minha sobrinha Estela que está perguntando Estela, hein, um beijo para você Tietchan, te ama! ela perguntou quando vai ser o dia do chá... não, quando vai ser o dia que vai ter o chá de bebê? Estela, vai ser em maio, tá? A Ariane Catuso Ari também é uma seguidora muito assídua muito antiga beijo para você, Ari obrigada por me acompanhar ela perguntou quando chega o bebe? e, gente, essas perguntas que eu estou falando aqui tiveram outras pessoas que perguntaram, tá? quando chega o bebe? está previsto para outubro até dia 10 de outubro chega o bebe, tá? Dani Mendonça Dani, beijo para você Dani é minha amiga e minha seguidora e ela perguntou como eu vou fazer agora com o quartinho nossa, muita gente perguntou isso gente o quartinho vai ficar o seguinte aqui, para quem não me conhece quem não sabe aqui no meu apartamento nós temos dois quartos esse que eu estou agora é o quarto do casal e o do lado aqui que é onde eu gravo as vezes também tem minha mesa, tudo a gente usa de escritório barra quarto da bagunça que realmente ele é uma bagunça mas ele vai virar quarto do bebê porém, gente eu preciso de um escritório para trabalhar com as coisas do YouTube, etc eu preciso guardar minhas maquiagens porque eu não ó, meu quarto eu não tenho mais espaço e o meu marido também trabalha em casa as vezes ele tem o computador dele tem notebook então nós precisamos do nosso cantinho então a gente vai fazer um quarto dividido entre quarto do bebê e escritório não tem outro jeito é o espaço que nós temos e vai ser assim então a gente vai fazer um canto para a gente um canto do bebê digamos assim, né numa parede vai ficar o berço na outra parede a gente vai fazer uma mesona assim bem comprida para eu dividir com ele é o jeito pelo que eu vejo por aí o bebê não fica assim tanto no quartinho sozinho pelo menos nos primeiros dias e tal então quando a gente precisar trabalhar o bebê vai ter que ficar perto mesmo então está no bercinho a gente está ali trabalhando e está tudo certo então vai ter que ser dividido não vai ter jeito a Dani também perguntou se tem possibilidade de ter gêmeos não Dani não, 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 não pelo amor de Deus muita gente perguntou não é gêmeos é um só é um só gente já está tudo certo avistamos apenas um bebê nos dois ultrassons e tem um só aqui pelo amor de Deus ai, ai, ai a gente a Fá Toledo gente a Fábila é minha amiga da escola Fá, amiga um beijo para você ela também está grávida eu estou tão feliz gente tem várias amigas minhas grávidas junto comigo e ela perguntou se eu já escolhi os nomes e muita gente perguntou sobre os nomes sim, já temos os nomes mas mas eu não vou contar não vou contar sabe por que? porque eu quero fazer um trem com vocês a respeito dos nomes mais pra frente aguenta ai que logo vocês vão saber então vocês não vão saber o nome por enquanto tá? vou fazer o mistério da blogueira Dressa Fernandes perguntou se foi uma gravidez planejada também muita gente perguntou fez esse tipo de pergunta e sim, gente foi planejadíssima planejadíssima pra quem não conhece a minha história agora em abril eu faço nove anos de casada e nesses nove anos a pergunta que eu mais recebi praticamente desde o dia que eu casei foi quando você vai ter filhos? você não pretende ter filhos? você não quer ter filhos? mas meu Deus quando você vai ter filho? é gente é difícil, viu? vocês casadinhas que não tem filhos ainda me entendem então assim planejadíssima nós não queríamos ter filhos durante um tempo porque a gente queria curtir o casamento né gente? pelo amor de Deus e aí o ano passado a gente resolveu e aí começamos a tentar em novembro novembro eu parei meu remédio no final de novembro e aí começamos a tentar então foi planejadíssima díssima díssima como tudo que eu faço na minha vida gente é o que eu falo tudo o que eu fiz na minha vida até hoje foi planejado tudo quando eu entrei na faculdade qual curso que eu fiz pra quem não sabe eu sou formada em farmácia quando eu e meu marido noivamos quando a gente foi casar foi planejado e por que que quando eu ia ter filho eu não ia planejar gente? uma coisa tão importante uma coisa uma coisa na nossa vida tão especial tão de tanta responsabilidade por que que eu não ia planejar? por que que eu tô falando isso? porque tem pessoas que falam ai deixa vindo quando Deus manda Deus prepara não amiga comigo não é assim não pode ser com você mas comigo não comigo as coisas são planejadas então como tudo na minha vida foi planejado o bebê também foi e a gente conseguiu engravidar a Jéssica Olímpio perguntou se ainda não sabe o sexo do bebê vai ter chá revelação? claro que sim e ela também perguntou se já dá pra saber se é menina ou menino não a doutora disse que dá pra saber com 17 a partir das 17 semanas que é quando eu vou fazer o ultrassom mas eu não vou pedir pro doutor me falar a Fer Senyuki perguntou se vai ter chá revelação já respondi e se vai mudar o foco do canal não Fer como eu falei no vídeo anterior não vai mudar o foco do canal vou agregar esse assunto vai estar também aqui no canal então vou continuar dando dica de cabelo produtinhos baratinhos de maquiagem tudo que eu sempre já falei aqui vai continuar os vlogs eu acredito e eu quero eu não vou prometer mas eu quero que os vlogs aqui no meu dia a dia aumentem então é uma coisa que vai ser agregada como eu falei no vídeo anterior não tem como gente é uma coisa muito especial que tá acontecendo na minha vida agora então tudo como como eu já dividi tudo com vocês porque eu não vou dividir esse momento né e tem tanta seguidora gravidinha me seguindo tanta gente nova grávida ou que tem filhos enfim da parte que já tem essa experiência com maternidade que está me seguindo que eu acho que realmente é o que vocês também querem saber então não vai mudar o foco eu só vou agregar ela perguntou também se eu já comprei algo para o baby sim mas vou mostrar só depois pra vocês é que eu fui numa feira não me aguentei comprei umas coisinhas a Simone Flima perguntou você teve algum rebate falso enquanto estava tentando engravidar não quer dizer mais ou menos foi assim eu parei o remédio em novembro e na metade de dezembro antes do natal não vinha a minha menstruação eu falei pronto já estou grávida vou passar o natal grávida eu já estava super feliz eu falei nossa vou dar essa notícia no natal para os meus pais e para a minha sogra nossa vai ser muito legal aí beleza fiz o teste deu negativo aí passou um dia eu menstruei então tipo assim eu acho que é porque meu corpo estava se adaptando ainda a estar sem o remédio ele deu uma atrasadinha na menstruação então eu não acredito que foi falso eu que me empolguei demais e também não pensei nisso mas teve só esse caso Adriele Cristina Oliveira perguntou Ju como foi o processo para engravidar demorou muito tempo você tomava remédio há bastante tempo aí cortou a pergunta porque eu tirei print da tela gente bom o processo foi esse parei de tomar remédio no final de novembro eu tomava anticoncepcional há nove anos desde quando eu casei e aí parei de tomar no final de novembro dezembro como eu falei eu tive esse esse atrasinho mas foi um atrasinho gente de acho que quatro dias cinco dias que susto um de quatro ou cinco dias do que eu esperava do que na verdade o aplicativo me avisou e aí em janeiro eu consegui engravidar que eu vi que estava nove dias atrasado aí eu fui fazer o teste e estava grave a cabia 22 perguntou já acompanhou alguma youtuber que fez diário de gravidez? qual? muito feliz por vocês obrigada sua linda gente eu nunca me interessei muito em ficar acompanhando diário de gravidez é o que eu falo porque não era minha realidade então eu não acompanhava muito mas assim uma que eu sempre acompanhei e acompanhei de todas as gravidez foi a Flavia Kalina Flavinha um beijo pra você sua linda que ela me assiste a Flavinha gente é nossa eu amo demais e ela eu acompanhei todos os diários de gravidez dela todos os partos todos os dois que ela teve e lógico que eu estou acompanhando esse porque estamos grávidas juntas ai que coisa linda e ela perguntou também com quanto tempo eu descobri que eu estava gravidinha então eu engravidei no comecinho de janeiro e eu descobri eu estava com a menstruação atrasada uns 12 dias então deu mais ou menos eu já estava de um mês mais ou menos é isso? é isso que eu descobri em fevereiro mais ou menos eu estava de 4 semanas quando eu descobri Pérez Catarini perguntou de quantos meses eu estou eu entrei no terceiro mês semana passada que são a tal das 12 semanas gente eu sei que quem não está grávida não tem o costume desse trem de semanas eu também não entendi ficava meu Deus por que essas grávidas falam desse jeito mas é porque os médicos acompanham por semana então a gente tem que meio que entrar nesse ritmo de falar semanas mas eu vou falar pra vocês sempre qual que é o correspondente em meses gente todo mundo quer saber os nomes ai meu Deus do céu vocês não vão saber ainda gente eu vou fazer um trem com vocês vocês vão gostar a Furlaneto Van perguntou vocês sonhavam com esse momento? gente eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui mas não nosso casamento inteiro praticamente né lógico que de uns 2 anos pra cá a gente já começou a pensar em querer engravidar mas 9 anos que eu estou casada então digamos assim por 7 anos nós não queríamos ter filhos assim não estava nos nossos planos lógico que se o 2 mandasse ia ser muito amado e tudo mais né se vê a surpresa porém nós 2 não queríamos ter filhos a gente falava em filhos pra gente a gente não que a gente quer sossego olha que paz nós 2 aqui tranquilo não não sonhávamos em ter filhos assim até alguns anos atrás de 2 anos pra cá o neto começou a falar mais sobre isso e eu comecei também a pensar mais sobre isso mas não falava muito é o que era muito confuso ainda na minha cabeça quem me acompanha aqui há mais tempo sabe todos os vídeos de perguntas e respostas sempre tinha essa pergunta vocês querem ter filhos pretende ter filhos eu sempre falava que não ou então eu falava não é mas talvez mais pra frente tal que não estava nos nossos planos mesmo então eu nunca fui uma mulher uma menina na verdade que tinha o sonho de ter mãe de ser mãe eu nunca nunca tive esse sonho só que como eu falei de uns 2 anos pra cá o bichinho foi me comendo por dentro me corroendo me corroendo e aí eu fui eu só conseguia ver mulher grávida na rua e eu só conseguia ver gente engravidando no youtube e eu meu deus do céu eu acho que eu queria também e aí foi foi aparecendo isso gente é o que eu falo tem pessoas que já nascem com esse sonho de ser mãe e de sempre querem ser mãe sempre teve esse sonho tem pessoas como eu que uma hora eu acho que desperta na gente isso de nossa gente tá faltando alguma coisa eu quero ter um filho sabe e tem pessoas gente que não querem nunca vai despertar esse desejo nunca tiveram esse desejo e não querem e eu acho que tá tudo bem pra todo mundo porque cada um é dono do seu corpo cada um é dono de si e cada um sabe o que quer o que é melhor e etc então eu acho que tem vários tipos de mulheres né eu tô encaixada nas mulheres que uma hora o bichinho picou e foi de uns 2 anos pra cá que eu comecei a pensar mais sobre isso e o ano passado eu e o Neto começamos a conversar mais a fundo sobre isso e no final do ano novembro a gente decidiu e foi isso que aconteceu Nivea Nunes 77 quanto tempo ficou sem tomar o anticoncepcional então a minha cartela terminou no final de novembro dia 26 de novembro mais especificamente e eu engravidei no começo de janeiro então foi bem rápido L. Fla. Riz acho que é isso quais sintomas você teve olha eu vou fazer o diário de gravidez gente porque tudo né praticamente tudo eu tive mas assim eu já vou adiantar aqui antes de eu saber que eu tava grávida e hoje eu vejo que faz muito sentido eu sentia muita cólica só que eu achava que tava pra vir minha menstruação então eu sentia a cólica e nada de vir a menstruação eu sentia a cólica e nada de eu ficar menstruada e eu caraca mas o que que tá acontecendo que cólica demora que menstruação demorada que não vem nunca e não era gente já era a cólica que a gente sente mesmo no comecinho da gravidez eu não sabia então o sintoma que eu tive foi esse mas eu não tive enjoo ah eu tive muita tontura gente muita tontura meu Deus uns dias teve uma semana que três dias eu tive muita tontura mas assim de quase cair de eu ter que correr pro sofá eu tava lavando louça ficou tudo preto eu abaixei fiquei lá paradinha quando deu pra eu ver alguma coisa eu corri pro sofá e fiquei lá sentada subi aquele geladão minha orelha formigava três dias eu tive isso e hoje eu vejo que eram sintomas que eu já estava grávida muitas de vocês eu não vou falar nenhum nome perguntou se eu tenho preferência menina ou menino não gente não gente não que vier tá maravilhoso tudo é lindo tudo é ótimo quando você quer engravidar você não escolhe você quer um filho ou uma filha não importa então não não tenho preferência uma pergunta polêmica Bárbara Vieira Ju e outras pessoas também perguntaram será parto normal ou cesárea ó gente antes de responder isso eu já vou falar pra vocês eu não quero saber de comentário me julgando e eu não quero saber de comentário me dando conselhos sobre isso eu sou uma pessoa que eu tenho 33 anos sou formada na área de saúde falo com a minha médica e eu enfim tá eu quero cesárea ponto eu tenho medo de parto normal eu tenho pavor na verdade eu não tenho medo eu tenho pavor de parto normal e eu quero cesárea e ponto é por isso eu sei de todos os benefícios do parto normal eu sei de tudo gente eu sei de tudo tá eu não estou sendo eu não estou indo ignorante no sentido de não ter informações querer o parto cesárea mas eu quero parto cesárea eu nunca pensei em ter parto normal e a minha médica disse que tá tudo bem eu que escolho e eu vou querer parto cesariano a Nani Silva oficial perguntou Ju qual foi sua reação quando soube que estava grávida tremi tremi muito gente eu tremi muito mas muito tava eu e o netinho juntos né o neto não parava de rir e eu tremia mas tremia 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 muito tremia muito gente eu não chorei o neto não chorou eu não sei a gente teve uma reação eu tive uma reação de meio que tipo legal consegui e agora o que a gente faz misto de medo com ansiedade com alegria sabe por mais que seja planejado dá um cagaço tá não vou mentir não foi muito legal depois depois foi só sorriso a gente contando pra família foi muito legal Michelle Boaventuras Ju você está tendo muito enjôos? hello darkness my old friend oh minha amiga eu sou o próprio enjôo prazer Juliana Lopes Campos de Andrade enjôo é meu nome agora fui até no cartório ah não gente o que eu mais tenho na vida é enjôo eu tô falando me acompanha lá nos stories que vocês vão ver tudo muito enjôo muito agora que eu tô com 3 meses um pouco menos graças a Deus obrigado Senhor Jesus mas no comecinho putz gente é enjôo demais 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 sério Andréa PSA está sentindo o desejo de comer algo estranho ou diferente? Andréa estranho ou diferente não mas eu tô com vontades assim muitas vontades porque eu já sou lombriguenta na vida eu sou assim eu penso no negócio que eu quero comer enquanto eu não como eu não dou sossego pra ninguém agora grávida então meu Deus do céu por quê? porque eu tô com restrição de comer muita coisa tem coisas que por exemplo carnes eu tô com muita dificuldade de comer mas muita mesmo e aí o que eu consigo comer eu lembro daquela coisa minha boca enche de água eu falo é isso eu tenho que comer isso gente eu tenho que comer isso que eu já não tô conseguindo comer então vocês tem que ir lá fazer isso pra mim eu vou buscar pelo amor de Deus mas assim estranho ou diferente não Fabi0308 Ju você imaginou você já imaginou que até o Natal sua vida será outra? posso falar que eu não vejo a hora do Natal chegar pra eu estar com meu nenê no colo? ô meu Deus do céu gente vai ser o Natal mais feliz da nossa vida eu vou chorar nossa gente eu não achei que eu ia chorar para tá gravando o vídeo vai ficar chorando é isso aí vamos pra outra pergunta ai tá não muito recuperada vamos lá Ju qual o seu maior medo nessa nova fase? ai gente o meu maior medo nessa nova fase não é a gravidez não é o parto juro o parto eu tô super tranquila o meu maior medo eu não sei se é medo ansiedade um pouco de ai meu Deus do céu como que vai ser é a amamentação porque eu vejo tanta mulher passar perrengue na amamentação que eu tô com um cagaço da amamentação mas eu sei que faz parte eu sei que é um tempo não é pra sempre o sofrimento se eu passar por isso e que tá tudo bem e que eu também agora tem profissionais que nos ajudam as enfermeiras então eu tô indo atrás disso gente muitas de vocês querem saber o nome meu Deus do céu mas eu também ia querer saber não tô julgando o nome eu tô achando engraçado vocês querem saber e muita gente querendo saber deixar a revelação vou fazer gente vou gravar tudo pra vocês tudo, tudo, tudo Luana G. Félix o Ju o que te fez suspeitar da gravidez? o atraso da menstruação já tava não falei nove dias não é nove tava atrasada há doze dias já doze dias mas como eu tinha feito em dezembro tinha dado negativo eu fui esperando ah vamos ver se vem né vamos ver se vem e eu tava sentindo cólica vamos ver se vem aí eu resolvi fazer o teste ah é uma pergunta muito legal tá na máximo Ju como vai ser o acompanhamento do pré-natal porque você tem hipertensão pra quem não sabe sim eu tenho hipertensão e eu já tô tratando desde antes de engravidar porque eu comecei a passar com os médicos em dezembro no começo de dezembro então já como eu já tinha parado minha pílula no final de novembro começo de dezembro eu já comecei a passar com a obstetra e aí ela pediu pra eu passar com vários médicos ela pediu pra eu passar com o nutricionista que eu já passo com a minha nutrimari maravilhosa Mari vou deixar o instagram dela aqui ela pediu pra eu passar também lógico com o cardiologista e aí foi que eu comecei a passar com ele que eu estava começando a tentar quando eu fiquei grávida voltei nele que ele falou olha quando você ficar grávida você volta aqui pra gente começar a trabalhar de outra forma mas desde dezembro ele já tinha mudado o meu remédio porque o remédio que eu tomava grávidas não podem tomar ele me deu um remédio que é liberado pra grávida pra hipertensão então desde dezembro eu já estou acompanhando com o cardiologista e desde de quando eu fiquei grávida eu fiz alguns exames já já está tudo certo e o remédio que ele trocou e aí eu vou ter que passar com ele todo mês mas está tudo em ordem meu gente minha pressão está bonitinha a Luana G Félix também perguntou Ju você fez surpresa para contar ao neto e a família qual a reação deles então como eu falei no vídeo anterior pro neto eu não fiz porque ele fez o teste junto comigo e aí ele ficou só dando risada rindo, rindo, rindo de felicidade e a família sim foi muito legal fiz surpresa para meus pais e fiz surpresa para minha sogra para meus pais e meu irmão minha cunhada e depois a gente fez surpresa para minha sogra cunhadas o marido dela e foi bem legal gente foi que cada um teve uma reação diferente foi muito engraçado e ela perguntou que tipo de mãe você acha que será olha diante do que eu sou assim que eu me conheço eu acho que eu vou ser uma mãe muito doidona muito da tipo sabe a mãe amiga eu vou ser assim porque gente eu sou assim eu vou tentar educar como eu fui educada e os meus pais sempre foram muito bacanas e meu irmão nunca apanhamos gente nunca 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 então eu vou tentar seguir como eu fui educada né gente que é ensinar eles a respeitarem as pessoas independente das diferenças eu vou ser aquela mãe amiga eu acho que eu vou ser assim Luana Costa perguntou vai continuar nessa casa como vai fazer com o quarto do cajuzinho ai eu amo esse apelido é sim por enquanto vamos continuar nessa casa temos pretensão de mudar mas não tem nada ainda certo estamos queremos mudar né gente pra uma casa maior mas é como eu falei vou dividir o quarto vai ser escritório e o quarto do bebê é o jeito né gente não tem outro jeito ah não gente hoje tá difícil de gravar esse vídeo mas eu vou gravar primeiro que acabou minha bateria fiquei quase uma hora esperando carregar um pouco já está anoitecendo então a luz tá um pouquinho diferente gravei várias respostas e o microfone tava desligado bom gente a pergunta que eu comecei aqui fazendo o que eu respondendo é vai ter algum tema pro quartinho do neném feliz por você da Mayara má sim quero fazer algum tema mas como eu ainda não sei se é menino ou menina não sei ainda o que eu vou fazer mas algo muito minimalista porque eu acho que se não enjoa sabe e eu não quero ficar reformando esse quarto sei lá de cada um ano pelo amor de Deus dá muito trabalho então vai ter que ficar esse quartinho aí por um bom tempo então sim vou mostrar tudo pra vocês aqui no YouTube tá a Ana R. Bello perguntou como você tem tido como tem sido perdão o controle das crises alérgicas agora na gravidez então no começo eu passei com o autorrino e passei também com o pneumologista porque pra quem não sabe eu sou super alérgica tenho rinite crônica e tenho asma também então a rinite tá sendo tratada na verdade eu tô usando o mesmo remédio que eu usava antes a doutora falou que é super liberado pra grávida que é o de nariz e eu também ela pediu pra lavar espirrar soro fisiológico quatro vezes por dia pra manter sempre úmido porque quanto mais úmido você mantém as vias aéreas menos crise tem então eu tô fazendo isso a parte da rinite e a parte da asma eu passei com o pneumo também e aí fizemos alguns exames tudo e ele passou uma outra bombinha eu tava usando a bombinha de berotec ele falou pra eu não usar por enquanto pra eu usar essa outra só quando eu tiver crise então é assim que eu tenho feito graças a Deus não tenho tido crises de asma e tô feliz então tá tudo controlado graças a Deus a Nanda.Santi perguntou engravidou com quantos anos? 33 Nanda eu tô com 33 em junho eu faço 34 Marcia Regina 2013 Ju como está a sua alimentação nesses primeiros meses e você está indo pra academia? não não estou indo pra academia a doutora vetou academia na verdade qualquer tipo de exercício nos três primeiros meses então e agora ela liberou fazer ou pilates ou hidroginástica então eu vou atrás pra ver preço se couber no meu orçamento farei se não não farei ponto é isso e alimentação eu tô indo mal na verdade agora que eu tô melhorando porque nos começos gente eu não conseguia comer nada eu passo com uma nutricionista mas até ela mesmo disse né e é verdade gente não tem muito o que fazer não adianta eu ficar falando cor da abóbora se eu não consigo olhar pra cara da abóbora eu vou vomitar então tenho enjoo enfim então assim tá bem complicado comer ainda um pouco carne é uma coisa que eu não consigo comer com muita facilidade então eu tô indo mais pro lado da salada legumes feijão essas coisas mas tem dia gente que nada desce nada desce então é bem complicado tô comendo o que dá gente por enquanto é isso não tem muito o que fazer euvanessa Araújo perguntou ouviu muitas cobranças de quando vem o baby da família e amigos aqui torrão é a minha mente ai Vanessa é assim mesmo eu acho um absurdo a pessoa cobrar uma coisa de você que não compete a ela em nenhum momento né nem depois se engravidar vai competir a ela nada eu acho um absurdo isso até porque tem também o caso de tipo assim primeiro se eu não quiser não é problema de ninguém e segundo se eu não puder engravidar como que a pessoa que não pode engravidar recebe uma pergunta dessa é fogo gente então não faça esse tipo de pergunta pra ninguém eu acho que assim só uma exceção assim mas também que eu acho meio desnecessário mas tá quando você é muito íntimo da pessoa do casal ou da sua amiga você perguntar mas também não pergunta não cobra não é no sentido de cobrança pergunta assim se você quiser perguntar né pretende ter filhos quando você pretende ter filhos né se entrar nesse assunto também porque eu acho que não compete a ninguém gente a pessoa pode querer pode não querer pode não poder então não é da conta de ninguém esse tipo de pergunta eu acho uó sabe nossa gente nove anos de casada penso tanto de se cada vez me perguntavam isso eu ganhasse um real acho que eu já tava lá nas ilhas maldivas milionária milady souza s perguntou ou souzas não sei ju você está linda gravidinha obrigada mi e quando você vai começar a fazer o quartinho do bebê ai gente o quanto antes eu preciso correr eu preciso correr gente porque eu tava fazendo as contas ontem com a minha mãe o quarto precisa estar pronto pra eu poder sair pra comprar o enxoval porque eu não tenho onde colocar aí eu não posso ir muito lá na frente fazer o enxoval porque a barriga vai começar a crescer vai ficar muito cansativo ou seja quanto antes melhor né estou fazendo orçamentos já então assim que eu tiver alguma coisa fechada tipo ah esse valor é melhor que aquele e tal a gente já vai começar a comprar os móveis primeiro porque 30 dias são pra os móveis chegar no mínimo né então assim o quanto antes já estou fazendo orçamento Tamires Fonseca seu médico te proibiu de usar algum produto de limpeza então Tamires ela falou assim pra mim se você for limpar sua casa bicarbonato e vinagre tá e eu aham Deus me ajuda mas não dá como que eu vou lavar um banheiro com bicarbonato e vinagre só gente não vai desinfetar eu tenho que usar candida então assim tenta usar o mínimo possível antes eu tacava em tudo hoje eu estou usando pouco mas não tenho condição ela não proibiu né ela só fez uma indicação mas não dá cara sinto muito a Taserra perguntou qual a previsão do parto e qual o dia completa as semanas é pra juntar o que eu já falei antes que eu falei meio solto numa pergunta só a previsão é até o dia 10 de outubro e eu completo semanas nas terças-feiras Aline Cruz 02 Ju você já ganhou peso? não Aline inclusive não eu ia falar inclusive perdi mas é mentira eu estou no mesmo peso de antes de engravidar por conta de não estar comendo bem né comendo super pouco eu como muitas vezes por dia mas muito pouco então eu estou no mesmo peso que eu estava antes de engravidar a Dzinha ou Dcinha ENF1 faz diário da gravidez mostrando a barriguinha sim miga inclusive o próximo vídeo será o primeiro diário de gravidez vou fazer com certeza e todo diário de gravidez vou mostrar a barriguinha então segura o suspense aí que no diário de gravidez terá a barriguinha Vanessa Zevedo 15 Ju quais youtubers eu acho que eu vou colocar também influenciadoras no geral de maternidade que você se identifica para te auxiliar nessa fase Flávia Kalina primeira de todas com certeza Mila Cabral minha amiga maravilhosa também tem acompanhado tanto a parte do Luca quanto agora que ela está gravidinha de novo né estou vendo também a Evelyn Regli e a P da Família que é lá do Instagram a Elô super fofa foi minha seguidora aí eu me tornei seguidora dela muito linda muito fofinha ela também está grávida de novo ela já é mãe então acho que ela tem muito a ensinar e também tem uma moça que eu sigo no Instagram ela até tem canal aqui no YouTube mas ela passa mais receitinhas aqui que é a Bruna ela eu vou deixar o arroba dela que eu esqueci agora acho que é a minha família é a minha vida uma coisa assim que ela tem duas filhas e ela está grávida de novo então estou acompanhando mais essas Patizago é o primeiro bebê da família da parte dos meus pais sim então você pensa como que não está a minha família da família do neto não já temos cinco sobrinhos então do lado de lá tem bastante aqui não tem nenhum Carla Rocha Ju enjoou de alguma coisa pegou ranço carnes em geral ovo não consigo nem pensar eu como quando alguém faz mas muito pouquinho não consigo comer a quantidade que eu comi antes nossa gente vocês não sabem chocolate por enquanto chocolate tá com gosto de papelão pra mim gente eu como tem gosto de papelão meu Deus do céu eu tô tão triste um chocolate que eu consegui comer de boa esses dias foi bis mas qualquer chocolate que eu coma tem gosto de papelão então eu não tô comendo tá lá guardadinho pra quando eu tiver de boa quando eu tiver com aquela fome de leão eu vou atacar todos aqueles chocolates Jack Lopes Dias depois que o seu bebê nascer você terá algum tipo de ajuda de algum familiar ou uma amiga sim gente eu tenho minha mãe graças a Deus a família do meu marido também enfim eu tenho família por todos os lados e minha mãe com certeza vai me ajudar ela já falou e o meu marido gente vai estar de férias em outubro e aí minha mãe também vai me ajudar ainda bem né gente porque eu vou precisar então gente essas foram as perguntas de vocês acho que ficou um pouquinho longo esse vídeo mas eu consegui responder a maioria não consegui falar o nome de todo mundo claro mas eu espero que vocês entendam consegui responder pelo menos a maioria de vocês na questão de as perguntas mais que vocês fizeram mas vai ter vídeo de diário de gravidez vai ter vídeos específicos do quartinho das compras que eu vou fazer do enxoval pode deixar gente vou mostrar tudo 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 para vocês e o que eu não mostrar aqui de repente que alguma coisa que acontece na hora como eu falei é lá no Instagram me siga por lá que vocês vão gostar muito eu mostro meu dia a dia é bem vida real se você gosta disso me segue lá que você vai gostar tá bom o link está aqui no box de informação um beijo para vocês mais uma vez gente muito obrigada pelo carinho pelas mensagens vocês são demais e eu estou muito emocionada e muito feliz e muito grata por tudo que vocês escreveram e as energias boas que vocês me mandam e etc tá beijo para você obrigada por ter assistido esse vídeo a gente se vê no próximo tchau 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 tchau